Antônio da Conceição, a questão da Rússia em intervenção e a plenária, relaciona Oren Loron, Grupo Balon, Moço e a Comunidade Nelete, onde há a exploração, realiza atividade sectariados. Representante povo, o governo, a controla a população timor-leste e a maioria religião católica. Antônio considera que a Rússia, a questão da Rússia, a questão da Rússia, a questão orientada à atividade política. Senhor Ministro, o governo tem que falar ação muito forte para o movimento que agora não é radicalmente, lá o relato e a população nele, onde há a exploração da população Câmara, a respeito da Rússia e a comunidade, onde há os atividades sectarias. Autenção, acenalha o país católico, e o país que eu não vi, nós confesso e fio, e eu também nos ganho que isso possa ser, mas eu não fiz aqui pela Rússia. Ainda não existem mais ilegais como a população. O deputado da bancada CNRT, Bendita Moniz, Mós, Precupa, Tamba Orrin Loro, Moço Fale Grupo Exploração, Rode Haruka Povo, Halo Juramento. O deputado Antônio da Concessão, Grupo Ne, Halo Movimento, Ia Município Ainaro, no município Mano Fahri. Celestina Teles, Elugayu, Jemen.